Esse diácono Alex, de emprensado, adorando esses camados para chegar ao local do governo, achou também com atenção, com atenção de seus agradecimentos ao diácono Casco pela oportunidade de mais uma vez estar nos ajudando com o palame, sistema de som da pessoa do nosso jovem Zê, o irmão Elias, e a empresa é som, e acho a noite do grande evento já sendo representado pelo jovem aqui, que é a família do nosso jovem Zê. A senhora agradece a vereadora Irmã A e B, sendo representada esta noite pelo diácono do Elfes Canjá, a vereadora Irmã Babate, a senhora agradece também a Irmã Deide e a Irmã Michele, a equipe de ornamentação. A senhora nos amicia o reino do Rio de Janeiro, deseja ter a atenção do nosso pastor-presidente e também do nosso formato. Seja bem-vindo ao simpósio. A senhora nos amicia o reino do Rio de Janeiro, a senhora nos amicia o reino do Rio de Janeiro. Ali é quem? É SP. Cadê a equipe ao Java? Ao simpósio da sombra do Rio de Janeiro. Ali é SP. 26. Agora ali é SP. 4 SP. 2. Aquela dança ali, a 2. Está vendo ali? Aquela dança do Rio de Janeiro. Ali é SP. 24. Entendeu?